Oi pessoal, a gente já tava com o Jornalinho, o canal de todos os dias. Aí pessoal, deixa eu ver como se fala, tá mais bom. A minha lembrancinha do aniversário, que deve estar dando aqui, eu sei. Ó, tem estreia aqui, a minha lembrancinha tá lá em casa. Tá ali. Gente, eu tô aqui com elas fazendo a lembrancinha do aniversário. E o que a Lívia tá explicando pra vocês é que a gente tava gravando um vídeo agora lá pro canal Sob 5, né, Lara? Como a gente decidiu continuar fazendo as lembrancinhas, nós resolvemos gravar aqui nesse canal pra vocês. Não é mesmo, Tô Lá? Sim. E pessoal, a gente vai lançar um clipe novo, com uma música muito legal, que a Lara e a Lívia cantaram lá no estúdio. Tá quase na hora de lançar. Tá quase na hora. Vai ter coreografia, vai ter tudo, gente. Vamos cantar um pedaço, pessoal, faz só o refrão. Tá. Um, dois, três e... Tente, tente. Não, não, o refrão, o refrão, a parte que vocês cantaram. Um, dois, três e... Tente, tente, entre nessa dança, não precisa ser criança, adulto também pode tentar. Essa parte eu não sei, vocês que sabem, vai. Papai, mamãe, vovô, vovó, tia, todos juntos com alegria. Agora eu quero pra você cantar. Tentar. Tentar? Ixi, gente, como eu não cantei, quem cantou foi ela? Eu não lembro dessa parte. Eu não canto nenhum. Eu não cantei, elas falaram que eu sou desafinada e eu sumi. Poxa, eu cantei isso. Meu sonho, meu sonho era ter nascido com o dom de ser uma boa cantora. Que eu acho a coisa mais linda, gente. Nossa, alguém que canta, né? E elas são afinadas, elas cantam bem, então é melhor ficar de fora dos clipes, né, Landa? É. Quem sabe um dia eu faço aula de canto? Eu faço aula de canto. A aula de canto tem na escola. Tem? Tem. Não, mas tem pra adulto também. O que que tu falou, Lívia? Um dia eu participo? Não, tu já participou. Eu participo da coreografia. Ai, meu amor. Um beijo na mãe. Olha como ela é carinhosa, gente. Gente, a Lívia fica colocando um monte de bala e fica acabando o negócio ali. É. É pra colocar só quatro no pacotinho, daí eu tô tirando aí. É que acabou faltando bala, porque a Lívia colocou bastante bala em uma, só uma única lembreção. Não, não tem dois só. Pra que que é essas duas? Deixa que a Lala tá organizando aqui, ó. Olha que eu ensino pra elas agora. Quando fica um fiozinho assim, ó, pra presente, tá vendo? Eu pego a tesoura, venho aqui, ó. Lívia, conta quantas lembrecinhas já tem, Lívia? Tá. Esticadinha. Mais dois. Daí. Só tem mais dois? Depois eu nem vou comprar mais a minha, tá? Ou a gente não bota um esticadinho. Não, mas tem que contar, né, filha? Dessas amiguinhas vão querer. Filha, tu contou pro pessoal quantos anos tu tá fazendo? Gente, eu tô fazendo seis anos. Seis anos, mais que uma loucheia, olha isso. Meu Deus do céu. Já pensou? Sete, oito, nove, dez. Ai, meu bebê. Será que eu linda bebê ainda? Mostra como é que você tá me olhando. Não, vem aqui e mostra pro pessoal que é que você tá me olhando. Ai, meu bebê. Meu bebê, minha bebê. Mãe. Tá certo? Uh, tá certinho. Ó, a nossa tesoura. Ticadinha acabou? Tá bom. E a Lara vai fazer oito olhinhos, né, Lara? Para quem não sabe, a Lara e a Lívia tem um ano e seis meses de diferença. Uma faz em fevereiro, a outra faz em julho. A Lara faz dia dez. E a Lívia faz dia, diz, é? Nove. Tudo. Olha, mãe. É três. Tá certinho, ó. Ai, bicho, ropa, olha só. Olha aí. Como é que a Francisquinha faz? A Francisquinha. Não é, Cláudia? Não é, Cláudia. Quando é que ela... A gente assiste um canal de uma senhora que tem mal de Alzheimer. Deixa eu só me arrumar aqui, ó. E um canal se chama o bom do Alzheimer. E a filha dela é Cláudia, e ela não esquece de jeito nenhum o nome da filha. E ela fala assim... Quando ela vai falar com a filha dela, ela fala... Não é, Cláudia? E a Lívia limita certinho, gente, faz. Não é, Cláudia? Não é, Cláudia? Então, gente, eu vou ficando por aqui. A gente vai terminar as lebrancinhas. Acompanhem aí os próximos vídeos. E é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, que é muito importante, né, filha? Pra gente saber se vocês gostaram. Se inscrever no canal. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!